Será eficiência na gestão pública? Pode passar? A economia resultou em 7 milhões de doses de medicamentos a mais do que 2015, considerando assim, o que nós compramos no ano de 2015 e no ano de 2016, considerados os mesmos quantitativos, nós conseguimos uma economia bastante significativa, com a negociação feita aqui pelo DELOG, o Davidson, que é o departamento de compras nosso, o Estevam, fizeram um esforço muito grande, além do Malé, na SAS, com a reforma administrativa, então nós fizemos uma economia bastante significativa de recursos e vamos informar a destinação desses recursos, como está sendo definida. Nós temos como exemplo o tratamento da hepatite C, que nós este ano estamos ampliando de 24 mil para 35 mil pacientes, é um tratamento bom porque a pessoa fica curada efetivamente, então isso é uma ação muito importante do Ministério. O medicamento é o Sofosbovir, que com outros medicamentos faz esse tratamento, nós tivemos no Sofosbovir 31% de economia no valor unitário, é uma compra bastante significativa e com esses recursos que economizamos no financeiro, nós estamos também passando a custear, a partir do mês que vem, da competência setembro, 99 UPAs. As 99 são aquelas que estão em funcionamento, já em funcionamento e não tinham a contrapartida do Ministério, portanto, o prefeito ou o Estado vinham financiando a UPA sem a nossa contrapartida, isso faz parte daquela lista que entreguei ao Palácio de várias ações, tem 2.600 serviços de saúde que estavam sendo efetivados, estão sendo efetivados sem a nossa participação. Pode seguir. As UPAs estão distribuídas nesse território, tem o número de UPAs em cada Estado, é uma situação fática, não houve nenhum corte de prioridade. Estamos pagando aquelas que estão em funcionamento sem a nossa participação. Passamos daqui para frente a dar a nossa participação. Depois vamos colocar para funcionar as outras que estão prontas, não equipadas, e que, como vocês sabem, demandarão, em alguns casos, um aditivo no convênio para redimensionar o custeio dessas UPAs que estão prontas e não estão em funcionamento. Fizemos um apoio, todas as nossas compras tiveram redução de custo unitário, todas em real e todas em dólares, que foi comprado em dólar, foi comprado por menos dólares o custo unitário. Nós tivemos também 15 milhões de doses, que representam 35% de aumento na vacina meningocóstica humana. Esta foi feita na FUNED. Temos o menor preço do mundo, mas, ainda assim, fomos obrigados a aumentar o valor da compra. Foi a única compra que nós tivemos que pagar mais do que pagamos no ano passado, foi essa compra de vacina meningocóstica da FUNED, que é um laboratório público do Estado de Minas Gerais. Na reforma administrativa, pode seguir, na reforma administrativa, nós eliminamos 417 cargos, 335 de livre nomeação, 144 a mais do que o determinado pelo decreto. O governo baixou um decreto da reforma administrativa para todos os ministérios e nós ampliamos, além do que o governo solicitou, 144 cargos a mais. Portanto, estamos extinguindo 335 cargos de livre nomeação no ministério. Já foi, já passou, inclusive, pelo planejamento, a nossa reforma administrativa e nós estamos aguardando a publicação, mas os cargos já estão não nomeados, estão desocupados. 82 funções gratificadas foram extintas e 908 DAS transformadas em função comissionada do Poder Executivo. Portanto, só poderão ser ocupados por servidores. Então, de novo, privilegiando a força de trabalho do ministério para que eles possam cooperar com a nossa gestão na medida em que são pessoas altamente experientes e que contribuem de forma efetiva para o desempenho do ministério. Então, aqui tem um quadro seguinte que mostra onde estão esses cargos. FUNAS, o Ministério da Saúde Fiocruz, foi um, o corte de cargos comissionados foi distribuído igualmente entre todas as unidades. Serviços gerais e patrimônio, também foi uma determinação à reformulação de todos os contratos. Nós revimos 29 contratos, valor de 158 milhões para 106 milhões, 52 milhões de economia a ano, com a revisão, redução de contratos sem perda da eficiência. Nós fizemos uma renegociação que nos permite manter a mesma eficiência com os contratos revisados em preços para esse período do próximo ano. Depois, o DataSus, pode seguir, está aqui o Fiadeiro, que é o nosso diretor do DataSus. Nessa área, também, nós fizemos uma economia bastante significativa. São 38 contratos de informática revisados, 80 milhões por ano de economia em revisão de contratos do DataSus. São 31 milhões com licitações e conexão de links. Tivemos links, tinham muitos links que estavam ativos, mas não sendo utilizados. Então, eliminamos essa despesa, que estava sendo feita sem a contrapartida de utilização do Ministério. E baixamos duas portarias muito importantes aqui, que obrigam a utilização de softwares disponíveis no portal de software público, que forem aderentes às nossas necessidades. Então, nós copiamos, utilizamos softwares do Ministério da Integração, do Ministério do Planejamento. Estavam sendo desenvolvidos esses softwares aqui no Ministério. Nós suspendemos e adotamos os que já estão disponíveis, que já foram pagos, evidentemente, com recursos públicos em outras áreas. E há, então, uma portaria agora, uma determinação que nenhuma demanda nova de construção de software aconteça sem antes a consulta no portal de software público, para ver se nós não temos já isso, se esse mesmo trabalho já não foi desenvolvido por outro Ministério ou por outro órgão público. Estamos fazendo também no DataSus uma chamada de, vamos ter um seminário de conectividade, brevemente, para que a gente possa ampliar a conectividade e a informatização do nosso sistema. A digitalização da carta SUS também vai gerar uma economia de 17 milhões por ano. Ela deixará de ser física, impressa e distribuída, entregue, para ser enviada via eletrônica e disponibilizada para consulta dos interessados. Medicamentos e insumos estratégicos, que aqui é a grande economia, que é a negociação que nós temos feito com os fornecedores. Todos os laboratórios, nas reuniões que faço, tenho dito a eles que eles sabem tudo o que nós compramos, quanto nós pagamos, quantidade e valor de tudo o que nós compramos. Então, se algum laboratório tem possibilidade de nos ofertar aquele medicamento por melhor preço, que se apresente. E temos recebido algumas visitas de laboratórios que têm vindo propor, fornecer um tratamento que está sendo comprado pelo Ministério por um preço menor. E nós estamos conseguindo com isso uma boa economia e também com a negociação muito dura com os fornecedores, que nos resultou ter feito redução de preço unitário em todas as compras deste ano, à exceção a da Funed. 33 contratos negociados, nenhum teve reajuste maior do que o IPCA, todos tiveram preços unitários reduzidos, menores, mas os que são convertidos em dólares poderiam ter uma avaliação maior, mas não superou o IPCA Farma. Além da contenção da correção da inflação, ou seja, nós teríamos do ano passado para este ano, em tese, o reajuste de todos esses preços pela inflação do IPCA Farma, o que não aconteceu. Todas as compras foram com valores menores no sentido do valor em real. Então, nós deixamos de corrigir as compras, que dá um valor bastante significativo. E também, nas compras em real, nós economizamos, nós tivemos desconto médio de 7% no preço unitário, desconto de todas as compras, preço unitário, 7%, e nas negociações em dólares, 17% do preço em dólar. Fora a conversão, que é variável. Então, o preço em dólar dos medicamentos comprados, 17% de economia. Então, se vocês imaginam, a mesma compra de 2016, de 2015, com os preços renegociados de 2016, resultaram numa economia de 222 milhões nominal. Ou seja, nós compraríamos a mesma quantidade de 2015 e 2016, com 220 milhões a menos em valores nominais. Portanto, é uma economia que menos a inflação que devia ter, que não teve, e ainda uma redução nominal. E ainda mais 7,4 milhões de unidades de tratamento, de medicamento, além do que foi comprado. Então, além da economia financeira, ampliamos o acesso das pessoas aos tratamentos. Então, realmente, eu quero aqui fazer um elogio à nossa equipe, como um todo, porque nós conseguimos resultados muito significativos dentro do contexto da eficiência, que é o discurso que eu tenho praticado desde que cheguei ao Ministério, que é fazer mais com o mesmo. Então, nós estamos conseguindo prestar mais serviços à população, prestar mais atendimento, mais acesso a medicamentos, com os recursos, mesmo que nós já tínhamos disponibilizados no ano passado. Isso para esses 100 dias de administração. Portanto, no total, pode seguir? Temos ainda a expansão da radioterapia, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Nós temos um contrato, compramos 80 aceleradores da empresa Varian, que vai montar uma fábrica no Brasil, já lançou a Pedra Fundamental em Jundiaí. Então, numa compra global, além do preço de atacado que nós conseguimos, ainda a empresa vir fazer a fábrica no Brasil. Seremos o sexto país do mundo a ter uma fábrica de aceleradores lineares. Então, é uma conquista importante tecnológica para o Brasil. Mas, além desses 80 aceleradores do plano de expansão da radioterapia, nós tínhamos 39 convênios com entidades diversas, filantrópicas ou não, para a compra de equipamentos de radioterapia, onde o próprio governo, o próprio Ministério da Saúde, estava repassando o dobro do valor que nós pagamos nessa compra de atacado. Então, nós pedimos a revisão desses convênios e aditivamos o contrato com a Varian, de modo que poderemos comprar os aceleradores desses 39 convênios ao preço do atacado. Economia de 50% em cada um desses aceleradores, 600 mil dólares de economia, um pouco mais, em cada um dos aceleradores. Então, isso é uma medida administrativa. Nós tínhamos aqui dois preços praticados no Ministério, simplesmente sistematizamos e pagamos o menor preço em tudo, que é uma medida de administração que já poderia ter sido tomada antes, mas, quando percebi essa diferença, porque cada entidade estava comprando no varejo. Ele comprava um acelerador interior sozinho e pagava o preço de varejo. E nós tínhamos aqui um preço de atacado, obviamente, estendemos a todos. Então, aqui estão os resultados da economia, 222 milhões nós gastamos a menos em valores nominais na compra de medicamentos, 80 milhões nós economizamos os contratos de informática, 52 milhões em despesas e serviços, 12 milhões na reforma administrativa e, na carta SUS, 17 milhões. Esta economia, ela é permanente. Ela vai se dar ao longo de todo o período da administração. Por isso, esses valores podem ser alocados em despesas permanentes também. Por isso que nós estamos propondo a habilitação dessas UPAs que estão em funcionamento sem custeio, porque nós economizamos de forma permanente e podemos também aplicar esse recurso de forma permanente. O único recurso que não é permanente são os 25 milhões que nós economizamos nos equipamentos, economizaremos, porque vamos comprados ainda no ano que vem, nos equipamentos de radioterapia, porque é uma medida única, não é de custeio permanente. A correção das compras do IPCA Farm, dos 3,3 bilhões de compras desse período apenas de 100 dias, custariam para nós mais R$ 447 milhões. Nós temos essa previsão orçamentária. Então, ainda aplicaremos esses R$ 447 milhões em novos credenciamentos de serviço, dentro daquela lista que eu disponibilizei ao Palácio. Pode seguir? Então, volto um pouquinho. Então, com a economia do IPCA Farma, que nós temos previsão de aumento de orçamento, mas não gastamos, conseguiríamos somar R$ 857 milhões de eficiência. Eu não vou falar economia, porque nós já aplicamos os recursos em mais acesso, em medicamentos, estamos aplicando, então, não estamos reduzindo os recursos da saúde. Pelo contrário, nós estamos fazendo mais com os mesmos recursos que temos. Então, é um aumento de eficiência na gestão de R$ 847 milhões em 100 dias. Isso nos permitiria pensar em algo de R$ 2,5 bilhões de economia no ano, na eficiência, que poderia nos ajudar a patrocinar essa lista que pode seguir, que herdamos de responsabilidades com diversos serviços de saúde, 2.698 serviços do SUS, diferentes em todo o Brasil, que estão sendo efetivados, estão sendo prestados, sem a contrapartida do Ministério. Então, aqui é um detalhamento, que nós já passamos ontem para a imprensa, na nota técnica que foi distribuída para complementar a entrevista do ministro Geddel, que são UPAs concluídas sem funcionar, aguardando o processo, R$ 235 milhões, UPAs funcionando com processo de habilitação, R$ 181 milhões, essas que nós estamos autorizando, a partir de setembro, publicaremos as habilitações, e elas passarão a receber, com a economia que fizemos lá da reforma administrativa, daqueles recursos que nós economizamos todos e que não foram reaplicados, porque a par de medicamentos nós economizamos, mas compramos mais acesso à população em medicamentos. E as habilitações do câncer, que são R$ 179, R$ 97 milhões, a Rede Segonha, R$ 107 milhões, são 121 habilitações, CRAC, 46 habilitações, são 26 milhões, nós temos SAMU, 201 habilitações de SAMU, 62 milhões, saúde mental, 216, 57 milhões, viver sem limite, 89, 160 milhões, 160 milhões, MAC, aí é que está 2 bilhões e 300 mais ou menos, é média e alta complexidade, que são leitos, habilitações, rede de urgência e emergência, serviços novos, alguma revisão de tabela, UTI, vários tipos de serviços, de todas as especializadas, são 2.700 serviços, então, tem todo tipo de serviço sendo prestado, em todos os estados do Brasil, que não estão recebendo a contrapartida, desde 2012, tem serviços que estão funcionando, desde 2012, que o governo não publicou a habilitação, e iniciou o pagamento da sua contrapartida. Então, eu pedi ao presidente Michel Temer, que nos desse a possibilidade, de cumprir esse compromisso. Quando o governo assina um convênio de uma UPA, ele dá o dinheiro para construir a UPA, ele sabe que essa UPA vai ficar pronta, vai começar a funcionar, então, tem que ter a previsão desse custeio, disponível no Ministério, mas, infelizmente, não havia, e além desses 3 bilhões e 200, tem mais 300 milhões, que se destinam a hospitais novos, que não estão ainda com solicitação de habilitação, porque estão prontos, mas não iniciaram o funcionamento, são muitos, temos muitos hospitais prontos no Brasil, novinhos, que precisam de custeio para funcionamento, e também o próprio plano de expansão de radioterapia, que, a cada serviço que se inicia, passa a ter um custeio mensal, e é caro a manutenção desse serviço, dispendioso, e que não estão previstos, porque esses serviços não tramitaram pelo Ministério, e não foi definido, então, o valor da nossa responsabilidade. Por isso, que são esses que já estão tramitados aqui, esse corte é primeiro de 31 de julho, são as habilitações que ficaram prontas até 31 de julho. Depois de 31 de julho para cá, várias novas habilitações ficaram prontas, os prefeitos começaram a funcionar serviços, e ainda não estão nessa conta, por isso que temos uma margem. Então, eu queria, basicamente, era passar a informação aos senhores dessa gestão de eficiência que nós implantamos no Ministério. e... Música 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 Música